Raiando meu bem, eu tenho que ir embora Ai, 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 ai Já chegando a hora, o dia já vem Raiando meu bem, eu tenho que ir embora Ai, 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 ai Já chegando a hora, o dia já vem Raiando meu bem, eu tenho que ir embora Aie, 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 aie! Mas tem que parar lá!